E aí, pessoal, beleza? Aqui está falando Macleito Osato. Seja bem-vindo ao canal de vídeo do YouTube. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou falar mais uma vez sobre o consórcio Yamaha, mas é uma peripécia, peripécia mesmo do consórcio, outra peripécia que eu dei a descobrir. Mas antes de começar a falar, já larga o like aí no vídeo aí, porque fortalece muito o canal e dá um like aí, dá uma curtida aí. E se não for inscrito, se inscreva. Beleza? Bom, ando direto ao assunto, né? Sobre o problema que eu já contei com vocês anteriormente aí. O típico consórcio. O típico não, né? O problema é sobre procedimentos do consórcio na hora de quitação antecipada do bem arrematado, no caso, do bem adquirido pelo consórcio. No caso, o consórcio Yamaha. Outra peripécia que eu descobri é que, como eu estava contando para vocês, por exemplo, o quito no dia 20, o consórcio, as assembleias do meu consórcio é por volta do dia 20, né? Porque depende do final de semana, essas coisas, né? A data do sorteio da loteria federal, né? Mas geralmente é dia 15 aí. Então, eu mandei uma mensagem perguntando, bom, até quanto tempo antes do dia 15, do dia da assembleia, né? Geralmente é dia 15, mas é média, né? Até quanto tempo antes eu preciso, eu posso quitar o consórcio para quando chegar na assembleia, né? Ser aprovada a quitação, não sei, não entendo isso, né? Eu já paguei tudo, mas tem que ser aprovada a quitação. Então, é aprovado, né? Lógico, né? Mas estamos de burocrático. E aí, cinco dias úteis, posteriormente, a moto está liberada para transferência. Junto a Detran, ela é do março do Gravame, até cinco dias úteis, né? Aí, a menina me informou que são dois dias úteis. Então, por março de dinheiro, três dias úteis. Beleza, se a assembleia for dia 15, né? Se eu quitar até o dia 12, podemos dizer que no dia 20, 22, já estaria liberado, né? A moto para transferência, né? Já teria sido dado o comando de baixo de Gravame lá no Detran, né? Que aqui no Rio é feito de forma eletrônica. Beleza, tranquilo. Só que aí, teve mais uma informação, né? Porque, é... Porque isso aí, ficou tranquilo. Porque, por exemplo, se no dia 10 alguém quiser arrumar uma troca no dia 10, eu falo pro pessoal, no máximo dia 22, né? Tá liberado, porque às vezes a gente fecha a troca no dia 10, a pessoa me paga a diferença, eu pago lá o saldo devedor do consórcio, né? Beleza. Tirando isso, não tem como fazer a troca. Porque ninguém vai ficar esperando 30 dias, 40 dias, né? Pra... Poder passar a moto com o nome dela, né? Porque eu não vou deixar a pessoa levar a moto sem... A gente fechar o recibo de compra e venda lá no cartório e tal, tudo direitinho. Mas, tem um detalhe. Por exemplo, eu consigo uma grana aí, de alguma coisa, junto com o dinheiro. E, por exemplo, no dia 20, eu vou... Vou lá, abate o saldo devedor do consórcio. Pá, com um, acabou, quitou. Pioricamente, no dia 15 do mês seguinte, né? Na Assembleia, mais cinco dias, né? Estaria liberado, né? A moto, né? Mas, um detalhe que eu achei... Bem interessante no consórcio. Foi um detalhe que a menina... A tendente, né? Ela do pelo SAC me passou. Que eu achei absurdo. Que é o seguinte, vamos lá. O que tem o consórcio no dia 20. Se no... Aí no dia 15 do outro mês, né? Que é liberado, né? A moto, pô, é... É dado o comando em 35 dias úteis pra poder... Ser... Ir por detrás, abaixo da alienação, né? Da vir... O que acontece? Se a Yamaha aumentar o valor do bem, que aí, consequentemente, aumenta o valor do consórcio... Nesse tempo, entre eu ter quitado o saldo devedor e a data da Assembleia... Eu fico com... Eu tenho que pagar essa diferença, né? E aí não é liberado, né? Não é dado baixa no gravame, né? Da alienação na moto. Não é dado baixa na alienação no Detran. Entenderam? Por exemplo, eu pago no dia 20. Era no dia 1º, né? Do mês seguinte. Aí é maior aumento do valor do consórcio. Então vai gerar um saldo devedor. Mas esse saldo devedor só vai aparecer após a Assembleia. Ou seja, aí após a Assembleia eu vou ter que pagar esse saldo devedor. E aí só no dia... Depois da Assembleia do outro mês... É que a moto vai estar... Vai ser dado o comando pra... Se liberar a transferência dela junto ao Detran. A transferência de propriedade, no caso, né? Olha só. Ou seja, pode ser que tenha que demore... Dois meses. Sabe? E se eu for querer aqui em fábrica de carro que às vezes aumenta o valor todos os meses... Olha aqui por dentro. Porra! Tem fábrica de carro que aumenta o valor todos os meses. Ali, registra ali R$100, R$200, né? Que a gente tá... De período de mês. Então, às vezes a pessoa vai ficar impossibilitada de... Transferir a moto pra outra pessoa pra vender... Por dois, três meses. Agora, eu negocio com a pessoa. A pessoa do meu canal aí tá ciente. Não, tudo bem. Eu espero, tá? Não tem problema. Né? A gente fecha o acordo ali. A pessoa me dá um dinheiro, bate. Aí, quando liberar o documento, a gente troca as motos. Beleza. Vai no cartório e tal. Assina os recibos, troca as motos. Beleza. Né? Poderia fazer assim, né? Alguém. Alguém tá interessado. Mas aí, se eu ia mais aumentar aí o valor nesse inteirinho. Nesse tempo. Olha só. A pessoa vai ficar dois, três meses esperando... Se eu liberar o documento. Então, isso aí é uma nova peripécia do consórcio. Entendeu? E, cara, aquilo que eu já falei anteriormente. O consórcio só vale a pena pra quem tem zero reais e não pretende nunca abater o saldo devedor. Antes do final. Pretende pagar o consórcio até o último mês. Né? Só vale a pena o consórcio nesse caso. Se você pensa um dia bater pra poder trocar de moto, esquece. Esquece. Esquece o consórcio. Vai de financiamento que é melhor. Sabe? Porque é muita burocracia, cara. É uma coisa inadmissível. Já que você quitou. Você acabou com a dívida. Então, por que não liberar na hora? Financiamento libera assim. Cinco dias úteis aí que é o que eles pedem, né? Tem financeira que é espertinha, que você tem que ligar e pedir. Entendeu? E financeira que é espertinha. Você abate, você paga o boleto lá do restante. Lá, pede, liga, pede o boleto do saldo devedor com desconto. Pra poder pagar naquela data ali. Né? Todo o restante que falta do financiamento. Né? Isso é financeira que eu tô falando. Aí você pede, liga, pede. Eles fazem e tal. Aí você vai pagar o boleto, dá dois, três dias depois. Liga e pede pra fazer o comando lá no Detran. Que eles são espertinhos. Né? Mas você pede, liga, pede. E eles fazem. Porque. E é assim, pronto, resolve. Agora um consórcio é enviar. Primeiro um consórcio em Amarra, né? Eu não sei outros consórcios. Mas aí, pessoal. Era só isso que eu ia falar com vocês. Eles compram essa maior peripécia do consórcio em Amarra. E fique ligado aí. Se não vale a pena comprar consórcio, pelo menos daí Amarra. Como eu sempre falo, tô falando da minha realidade, Acho que é o consórcio em Amarra. Eu não sei como funcionam os outros consórcios. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Não esquece, se você não fez no início do vídeo, Dê o like aí. Se inscreva no canal. E me siga também nas redes sociais. Vem que eu estou passando na tela. E também estão na descrição do vídeo. Beleza? É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir o meu vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A menina está sem tênis. Ih, machucou. Caiu. Está tudo sanguando atrás de um calcanhar. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti